Andressa, o jogo Roy e Wembley, como você acha? O jogo especial, 89 mil pessoas, uma vitória por futebol feminino mundial. Muito difícil, claro, jogar contra a Inglaterra. Elas foram superiores no primeiro tempo, mereceu sair com 1 a 0 para o intervalo. No segundo tempo o Brasil voltou melhor, encaixou melhor o nosso jogo. Eu acho que foi justo um empate de 1 a 1. E os pênaltis acabamos perdendo, mas tudo serve de aprendizado para a Copa do Mundo. Há marcado o gol, o que você pensa? Que emoção? A explosão de felicidade, marcar o gol com a camisa do Brasil é especial, dedicar a todas as pessoas que estavam torcendo por mim, minha família, meus amigos, então estou muito feliz. E depois a Copa do Mundo, o que você acha? Muito difícil, a gente vem se preparando, tem mais um amistoso agora contra a Alemanha para se preparar muito bem. Falta um pouquinho de tempo para chegar à Copa, mas o Brasil vai chegar bem. Jogo contra a França? Há jogado em França? Sim, há jogado em Montpellier em 2016. As francesas são bem físicas, bem velozes, então a gente jogou com a França na Copa do Mundo da França, fomos eliminados em um grande jogo, então vai ser mais um grande jogo porque Brasil e França sempre é um espetáculo. Ok, obrigada. Obrigada. Obrigada.